Eu lembrei que eu tô com meu notebook aqui, então eu tenho a câmera do notebook, tecnologia você não pode comigo, agora eu estou filmando com o meu notebook gente, olha só, nem acredito que eu fiz isso, e levei um carro aqui, sei lá, passa aqui que até balança, aí não acredito que eu vou conseguir filmar a tela em casa, aqui chama reta, é entrada, não tem ônibus tá gente, que vai pra ali, tem um que sai lá de Barretos, e daí vem pelas cidades ali, Colômbia, Planura, aí entra aqui no garimpo do Bandeira, pega o pessoal aqui e leva lá pra Frutal, nove e pouco da manhã, e depois ele volta, dez para as quatro ele sai lá de Frutal, que inclusive é até esse que eu pego, aí eu vou pra Planura, e depois de Planura eu vou pra Frutal. eu poderia parar ali na entrada, mas também não gosto, aí eu não tô acreditando que eu vou conseguir gravar direitinho pra vocês, olha lá gente, que perfeição, aí esse notebook foi a melhor coisa que eu fiz, nossa o sonho está me apertando, será que vai ficar boa essa gravação, será que vai dar certo, gente, tô passado agora comigo mesmo com a minha inteligência, olha lá, o tango já andei, que tecnologia, tô chegando aqui nas casinhas brancas, tem um lugarzinho ali na frente que é casinha branca, vou dar pausa, ver se eu consigo dar pausa, espera, será que é aqui que dá pause, vou aqui, pausar gravação de vídeo, é, é aqui mesmo, gente, vou falar uma coisa pra vocês, passei ali, tinha outro passarinho morto, nossa, fiquei com uma dó, tava esborrachado lá no chão, alguém atropelou ele, olha lá gente, como que é aqui, ó, aí você desce lá na entrada, tem que vir, tem que ir lá pro garimpo, de a pé, tô chegando aqui nas casinhas branca, ó, tô tão feliz de eu ter conseguido gravar assim, desse jeito, gente, e vai ficar diferente o vídeo agora, com essa imagem assim, desse jeito, os passarinhos, aqui, ó, viu ali, ali a casinha branca, ó, e o sol peraí que eu já volto, vou dar pausa aqui, pera ai, nossa nossa, tô me achando com essa tecnologia, gente a imagem tá aí, estourada, que é por causa da câmera do notebook, mas aí fica aparecendo que você está aí, ó, junto comigo, já passou uns 5 ônibus aqui por mim, gente levei uma van agora vai passar por aqui por mim, quer ver? passou ai, ai, Fiorello acho que ninguém vai assistir esse vídeo só eu, porque eu asizo tudo não, tem os cofos com vergonha de mim mesmo penso, gente que vergonha mas já tô aqui bem pertinho, gente já andei bastante, ó viu agora que é asfaltado, né como vocês estão vendo aí, ó viu asfalto mas quando isso aqui era de barro, sabe já teve vezes de eu descer ali na entrada aqui desci garimpo do bandeira, sabe e gente, até amigo do meu pai, sabe passar por mim além de não me dar carona me tacar barro, sabe já aconteceu já passei por um tudo aqui nessa entrada quando era de terra, sabe mas, enfim acho que eram as pessoas aqui tem um pouco de preconceito talvez hoje em dia não que muita coisa mudou, né, gente mas tinha um pouco de preconceito comigo que por isso que eu tive que sair até da igreja, sabe que eu era catequista ai tive que sair, largar deixei mas aí quem entrou no meu lugar foi meu irmão ai ele descobriu a vocação dele passou um monte de moto aqui por nós mas já passei por poucas e boas ai depois esse que era amigo até do meu pai, sabe que passou por mim e me tacou barro depois ele foi lá no bar do meu pai pedir desculpa por ter me tacado barro ele passou com o carro, sabe minha camiseta era até branca molhou tudo minha camiseta de barro sujou que vergonha já passei por muita humilhação, gente na minha vida enfim vamos fazer o que? vamos continuar vocês estão gostando? o vídeo está diferente ó que daí o meu celular acabou a bateria ai lembrei que o meu notebook é onde eu estou ele está ultimamente onde eu estou ele está eu lembro da Evelyn Hegley falar que ela só andava com o notebook onde via ela via o notebook onde via ela via o notebook hoje em dia eu virei uma Evelyn Hegley onde eu estou meu notebook está nossa foi minha melhor aquisição gente nossa eu estou adorando e assim parece que você está aqui comigo quase 10 mil pessoas aqui junto comigo aí vocês devem estar pensando em escrever vou falar para vocês nem escrever isso não vai escrever isso olha só nem adianta você ir falar nossa que perigoso nossa que não sei o que que eu vou fazer egípcia ó fingi que eu nem estou ver para vocês quem foi escrever isso nossa que tecnologia nossa que olheira que eu estou hein bem feito para mim que não dormiu bem feito ixi estou chegando aqui na entrada do garimpo da bandeira gente deixa eu ver olha lá o garimpo lá nossa que tecnologia olha eu consigo movimentar a câmera consigo me ver e movimentar a câmera tomara que dê certo essa gravação se não der vou postar mesmo assim vamos fazer o que me vende tá achando ruim me vende põe uma cabra no meu lugar tá achando ruim tá achando ruim me vende põe uma cabra aí como é que eu paro aqui agora para nossa um ventinho tão fresco aqui gente tá igual eu tô aqui na fazenda Santa Rita olha gente o que que tá ali sorria você está sendo filmada querida você também tá sendo filmada pra cima de mim você tá me filmando eu tô te filmando também só ai tá um ventinho tão fresco aqui gente tá parecendo eu fresca tá bem fresco mesmo gente aqui tem um ar puro é tão diferente tão diferente da cidade ai tava aqui olhando meu reflexo aqui do meu peito ó como eu tô tecnológica tô chique demais que esse notebook custou o olho da minha cara custou o meu rim que eu dividi em 19 vezes nas casas do Bahia pagando isso mas ele faz de tudo é que eu esqueço que tem ele as vezes porque senão eu ia gravar mais pra colocar mais aí nesse canal já tô chegando aqui na entrada do garimpo ó ali ó aqui é a entrada do garimpo gente ó nossa eu consigo fazer de tudo gente gente eu vou virar a dona agora desse youtube e essa paisagem aqui que coisa mais linda nossa que ventinho fresco parece eu fresco o vento fresco e eu fresco aqui ó entrada do garimpo aqui gente você entra por aqui ó aí você vai lá na rua principal que só tem uma rua principal eu fico olhando assim pro chão porque as vezes tem medo de pisar numa cobra porque aqui né gente é estande de mato né ela tá agitada vamos fazer o que vamos olhar pro chão tô chegando aqui na caixa d'água ó meu peito lá ah eu tô vendo aqui no reflexo tá assanhado meu peito ah não esquece curtir esse vídeo não se tiver dado um certo aí que eu também não sei ó gente tô aqui na torre aqui ó bem aqui na entrada do garimpo ó hum como eu sou lindo né por que que os homens não acham isso de mim só eu que fico me achando de mim as bichas não me acham bonito mas eu me acho tão bonito por que né gente precisa do namorado tem que desencalhar logo mas se você quer namorar comigo manda uma cartinha aí pra chute aqui gente também ó só tem essa rua aqui pavimentada tá vendo aqui é o fim da rua pavimentada aí depois tem só uma outra rua ali pavimentada assaltada essa torre aqui é de celular é de telefone fixo aqui não pega celular não gente só pega celular acho que ali na praça aí você tem que vir até a praça pra você conseguir falar no telefone e eu tô gravando com a tela aqui do notebook aí aqui gente na entrada ali ó vou virar a campanha daqui a pouco pra vocês ali é onde era o garimpo só que não existe mais garimpo aí construído um monte de casinha ali quer ver essas casinhas tudo popular do governo quer ver vou virar aqui pra vocês e ó lá gente tá vendo aquelas casinhas lá é tudo tá vendo aqui ó para de olhar pra mim gente olha pra lá ó para de olhar pra minha carrega aqui ó que eu sou calvo tá vendo aquelas casinhas lá foi tudo o governo que construiu e é baratinho o povo pagou aí aqui ó aqui tem uma caixa d'água pro pessoal ó tá vendo a caixa d'água bem-vindo ao garimpo do bandeira gente terra da minha mãe caixa d'água às vezes dá problema o pessoal daqui do garimpo do bandeira não paga água também viu gente só energia olha bem-vindo ao garimpo do bandeira minha mãe vai tomar um choque quando ela me vê que eu nem avisei pra ela que eu vinha até minha mãe fazer café eu deveria ter avisado né que até minha mãe fazer café porque eu tô com fome que eu não comi nada antes de noite deixa eu ver acho que só batata doce eu acho e daí depois pra gravar vídeo aí rapidinho tá 2, 3, 4, 5 horas da manhã vixe maria ali ó tem um bar da Ione tá vendo vou virar aqui gente olha lá ó o bar da Ione ali embaixo viu ali embaixo é onde a gente pega o ônibus depois tô bem pertinho da casa da minha mãe já morador do garimpo passou ali gente gravar pelo telefone é difícil pelo celular sabe mas aqui ó com a câmera aqui do notebook tá bem fácil tomara que quando eu comprar minha câmera que eu não tenho câmera 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 mesmo entendeu seja assim desse jeito ali é a igrejinha onde eu trabalhava deixa eu ver ah deu pra vocês irem certinho tá vendo ali ó trabalhava ali naquela ali viu eu ia levar vocês lá mas o cachorro já tá aqui latindo comigo vou não cachorro já viscer a casa da minha mãe gente não esquece de curtir esse vídeo não viu tomara que tenha dado certo tem vezes que eu vendi monta o táxi pra cá também acho mais rápido como será que vai ser a reação da minha mãe ao me ver aqui é a casa da Raimundo ó vou mostrar ó gente sou bem aqui no garimpo mesmo bem aqui dentro mesmo casa da minha vizinha da Raimundo ó a rua da casa da minha mãe olha gente lá embaixo o bar do Carlão ó viu nossa dá pra fazer um monte de coisa casa da minha madrinha aqui é a casa da minha mãe ó essa aqui é da tia minha da minha mãe e a outra ali de baixo minha mãe é ali ó cadê minha mãe? olha ela aqui de trás de nós mãe vim aqui ver a senhora hoje e já tá aparecendo aqui mãe ó só já tá aparecendo aqui que eu cheguei já filmando tá tá um pouquinho de frio aqui né mãe vamos lá vamos lá na minha mãe mãe o meu celular acabou nossa como eu tô linda aqui olha hum que bonito aqui hein o meu celular acabou a bateria aí eu lembrei ah tô com meu notebook aqui vou ligar o notebook então nossa meu olho aqui tá tão bonito mãe olha aqui nessa câmera já tá lavando roupa mãe a minha mãe beza mãe olha lá a senhora lá mãe oi Maria vamos virar aqui a imagem tá misturada guarda tá certinho pra ver nós lá mãe não tá bonito né mãe mas é lindo tô com uma fome eu nem comi nada de noite mãe não mãe era surpresa queria pegar a sorte de surpresa pode ser uma ideia que foi a hora de surpresa ah não mãe ah aqui dentro é um escuro ideal mãe ah aqui agora dá pra ver o certinho agora cheguei na casa da minha mãe agora vou descansar um pouco gente mais tarde eu volto tá mais tarde eu volto curte aí esse vídeo tchau mãe fala aqui tchau até mais tarde tchau curte esse vídeo gente depois eu volto tchau tchau